Essa dois tá vindo. Tá muito alto pra você enxergar. Negros, vai! E agora com vocês, Limpunão! Quando eu vim, 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 eu vim. Nossa! Cadê a Nééééé? Que brata! Meu camarada! Limpunão! Tome na Fiat aqui! Tome na Fiat! Tome na Fiat! Tome na Fiat! Flá de Feito, vai lá, Vai agora! Tos que tu, Vamos lá! Atenção! Vai, vai! Vai, Clara! Vai, Clara! Vai, Clara! É filho de patroete! Vem ser filho de patroete! Pro-rec! Vai filho de patroete! Vai, Clara! Vai, Clara! Com vocês, caramelo! Com vocês, caramelo! Com vocês, caramelo! Vai, Clara! Vai, Clara! Vai, Clara! A Paula, eu não posso ter isso, não! Não, não, não! Vem voltar! Nossa! Isso aí, Clara! Isso aí, Clara! Isso aí, Clara! Vai! Vai! Deu mais! Alião, Paulo! Não paro, porra! Mais suspeito, mais suspeito, vai, pal! Marcos está dando praia! Vai, vai, vai! 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 Puts! Faltou nada, bota o braqueiro! Caralho! Caralho! Vai! 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 Vai!